Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Vou colocar a tática. Já vai começar o jogo, vou colocar pra vocês verem. Não era pra estar dando tão errado assim, não sei porquê. Nossa, aqui é a nossa tática. Abri mão, porque a gente não tem ponta direita, bom, não sei o Dudu, Dudu está fora do jogo. Então, abri mão, botar o ponto esquerdo que provavelmente vai ser o William Bigode, os dois atacantes. E, sem se falar, não vai tirar os caras de apoiar. Mas, pra esse jogo, eu vou ter que botar a apoiar, porque eu preciso de recomposição. Eu acho que funciona melhor se eu fizer isso aqui, ó. Ele joga como trabalhador, pra poder trabalhar a bola, e o joga pelo lado. Vou botar a função de organizador model. Põe um atacante, mais dois pontas, como atacar. Eu não tenho ponta direita bom pra botar. O cara não tem jogador. O único jogador aqui nosso que joga bem pelo lado direito, que é, inclusive... O outro é o Guerra, que não tem condição de jogar. O Guerra, sem condições... O Polenta tá mal fisicamente, tem que botar os caras, pelo menos, que estão com ritmo. O William de atacante. Mas, daí, quem eu boto na ponta esquerda? Entendeu? A instalação. O Everton, o Mike... Vai botar Antônio Carlos. Antônio Carlos... E o Polenta tá sem ritmo. No povo, não vou arriscar. Pra esse jogo. Se fosse uma equipe, mas se fosse outro jogo, talvez até dava. Moisés tá suspenso. Bruno. Bruno. Tá, entendi aqui. Só se eu tirar o Ramírez. Dois é o... Ah, então. O que mais time sem pressa? O Thiago Santos, só pra defender. Eu quero que a gente só marque. Beleza. O Real que entrega da Cândida, gente, um pouquinho mais os laterais. Mas, aí, eu vou contra o Santos, pessoal. Vou ser exposto. Pereira, que me apoiar. Pronto. Acho que assim... Assim pode ir. O Willian atacar, tá? Pronto. Tira uma lei que eu boto quem na ponta. Zé Rafael na esquerda. Por que que o Zé Rafael não tá no banco nesse jogo? É, o Rafael tá machucado. Dois meses. Também tá fora. Então... Bom, eu vou continuar aqui mesmo, pessoal. Fiz essas mudanças. Vamos ver o que vai acontecer. Se não der certo, não deu certo. O Henrique tá sem ritmo. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá, valendo tudo ou nada. Quando a gente começa bem. Andreas, Vitor Luiz. Cruzou o Deverson pra fora. Eu aliscaria. A coisa tá complicada. Calma, a gente vai resolver. Olha o Marques. Agora faz o primeiro... Ah, mano. Vanderelei. Vanderelei. Seria um bom ponta direita. Mostra a aba da... Mostra a aba com posse de bola. Acho que tá aberta. Falta. Tá, por enquanto a gente começou bem. Lá vem. Boa. Só cerca. Tem dois marcando o mesmo cara. Boa. A zaga travou. Marcar-me todos. Vou tá tão lento assim. Tinha um pra jogar. E... A bola foi pra longe. Boa, Everton. Vai, Deverson. Briga aqui. Isso. Vai, William. É hora de você brilhar. Tá, então. Chamou o lateral. Andréas. Fica aí, Bruno. Canteio, né? Canteio. Acho que não jogou de bola pra igual. Calma aí. Eita. Boa. Boa, Marcos. Boa, Marcos. Boa, Marcos. Boa, fraca. Depois do corte. O que ele vai dar? Boa, Marcos. Vamos ver. A marcação tá boa. Boa. Um everton. Tá, eu dominei com vantagem que não funciona. Eu quero só explicar como é que mecânica... Pode falar, ó. Como é que... O que eu posso fazer? Eu sou todo ouvidos. faltam, faltam devils o cara pode ser expulso, hein vamos ver o que eles vão marcar tem o amarelo o volante deles caraca na aba composta de bola essa aqui é a aba, qual que é? certo, meu tempo 0 a 0 na aba composta de bola você vai maximizar o seu ataque em procurar aproveitar o controle do adversário na aba sim, aposta de bola, você vai minimizar para os fracos do adversário essa é a aba essencial de ajustar as larguras eu deixei como tá porque nunca consegui ajustar aquele negócio enquanto ela tá padrão mas eu entendo o que você falou falta por favor, vai time isso, vai Marcos chega cruzando agora, ei caramba Marques aí, ó 1 a 0 calma aí, calma aí que eu já vou ver esse negócio aí Marcos hoje acusou Marques nosso time chega problema, problema do time tá sendo esse terço aqui, ó essa parte do Romário aqui que não tá rendendo porque o time trabalha a bola roda o jogo, entendeu? chega, ó, a bola na trave agora só que a bola não entra é por isso que eu botei dois atacantes a ver se em dois pelo menos, sei lá um ajuda a chegar com o outro um tira a tensão da zaga pro outro entendeu? essa é uma ideia e o André tá fazendo a diferença hum, o André vai perder a bola calma aí é nossa isso 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 aí vai ouvindo bigode Victor Cruz, ó aí, David, só aí, ó tá aí, ó 2 a 0 mostrar onde aparentemente é o ponto fraco o adversário que eu vou aproveitar tá tá aí, ó 2 a 0 quando eu for oxe ah tá, vai mostrar alguma coisa aí na termos de perdimento condição é legal entendi eu tô entendendo o seu ponto, Tiago se eu só expirar a hora de mudar que eu já vejo ó, a bola invertida envolve dentro da área hum, pra fora agora sim agora a gente tá jogando como a gente tá jogando desde o começo essa foi a solução que eu treino outro time que eu faço numa série que eu jogo sozinho em casa aqui eu tive esse problema mas aqui a gente não fazia gol ai tira espaço boa o Everton quando chegar a hora de mudar eu vou mostrar peraí eita 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 bola em cima do goleiro uma responde fala um recuperador de bola bom cara boa pergunta depende do seu time do seu dinheiro ou recorde do futebol vamos lá capricha chuta Andréas a bola sobra pro Davidson mas aí o Zagno cortou vamos lá você falou pra ver o time adversário como é que eu faço pra ver o time adversário como é que eu faço pra ver a tática do Santos aqui olha ele joga no 4-4-2 na aba análise olha o Santos joga desse lado esquerdo aqui qual é o nosso time tá aí Flamengo 36 milhões cara bom recuperador de bola pode minimizar o poder de fogo dele com base na análise da função dos jogadores adversários onde eles estão atacando então eles estão atacando mais por esse lado aqui nosso time tá mais equilibrado mesmo jogando com foco pra esse lado aqui o nosso time tá mais equilibrado entendi deixa eu ajustar a substituição primeiro por enquanto tá funcionando assim Andréa descansou vem Ramirez Victor Luiz vai Luan então é o jeito porque o Otá suspenso também tenta aumentar a largura na aba sem posse de bola mas se eu aumentar a largura tentando mas tá mas quer que eu abra a largura do time se o time você quer que eu abra aqui é isso ixi maria caiu vamos focar o jogo pelo meio mas a gente fez dois gols de cruzamento vamos ver caiu sim caiu sim o recorde de futebol mas já voltei sobe a linha de zaga e coloca um dos zagueiros pra cobrir tira a linha de pendimento e eu acho que já tá desativado tá entendi isso aí bom jogar pelo meio tá beleza vamos ver se isso aí vai dar certo custa nada tentar tá ganhando o jogo vamos continuar o jogo então essa é a nossa tática vamos ver se os ajustes vão dar certo vamos ver olha o Luan o William tá lá beleza hein 3 a 0 porque forma de vencer também parece que agora o time finalmente começou a jogar bola olha lá cruzamento o Davidson rolou pro William o William bateu 3 a 0 fora o baile vamos ver de novo a gente vai mostrar o impedimento eu acho que tá dando pra gente tentar um 3D não tá dando nada cruzamento sobrar pro Marques o goleiro pegou você comprou alguém pro elenco cara eu comprei aqui muito aparecendo que a transmissão parou pois é ela caiu eu caí sem querer porque eu tô com problema no computador mas voltei eu fiz o que você fez eu fiz o que você falou coloquei avancei a linha botei um cara pra cobrir e botei pra eu tinha que jogar pelo meio aí parece que a gente tá controlando mais o jogo mesmo deixa eu mexer de novo que tem que trocar o time eu comprei alguém cara eu comprei o Zé Rafael eu comprei o jogador que eu comprei o Zé Rafael como é que eu vou lembrar acho que a questão não tem ninguém pra trocar então segue o William Bigode sai o outro Arthur eu botei aqui um zagueiro pra cobrir botei aqui pra jogar mais alto tá sem linha de perdimento e botei pra jogar pelo meio também quem mais que eu trouxe? droga pausa que mais que eu contatei? foram dois caras do Bahia foi Zé Rafael e o Ramirez Polenta, zagueiro e esse Marques aqui atacante foram os quatro jogadores que a gente trouxe Fernando Marques o Zé que explica as tar que tá achei interessante os conceitos tá aí ganhamos 3x0 quando a gente precisava ganhar a gente ganhou tá tranquilo Thiago vou pegar assim aí vamos ver se a gente consegue entrar em contato bom com essa vitória a gente respira um pouco primeira vitória nossa mas que vitória também e bem na hora certa e aí Cuca foi querer ficar falando mal perdeu o jogo vou só avançar um dia agora começou a nossa ascensão e da última posição pra primeira só que isso aí vai ter que ficar pra depois bom gente eu vou encerrar já tá bem tarde eu preciso comer ainda quem tá assistindo esse vídeo depois aí né não esqueça de clicar no gostei se você tá assistindo aí também não esqueça de clicar no gostei aí muito obrigado pelo apoio de todo mundo quem é novo se inscreva no canal pra continuar acompanhando porque teremos novidades logo logo no futuro tá bom não esqueça de compartilhar o vídeo compartilhar aí com a galera pra mais gente ficar sabendo pessoal aquele super abraço e até mais tchau 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 tchau